Muitos conhecem o Padre Ezequiel. O Padre Ezequiel já esteve aqui no meu programa e recentemente ele esteve aqui. Olha lá, esse padre é maravilhoso. Sentou aqui nesse banquinho aqui, pegou o violão e começou a tocar e a cantar, não é verdade? Algum tempo atrás ele lançou um livro muito bonito, é esse que ele está segurando aí em mãos, Eu Mais Feliz. E um dos trechos desse livro, ele fala de algo muito importante, a ideia constrói a realidade, a ideia constrói a realidade. Fiquei pensando sobre essa frase, dele quis entender melhor, o Padre Ezequiel, esse padre carinhoso que a gente tem, um carinho grande por ele. Padre Ezequiel alerta que a vida precisa ter uma visão positiva, sabe? Se você olhar com positividade sobre a vida, é claro que você vai ser mais feliz, mas para isso tem que sair, diz ele, tem que sair do comodismo e se livrar dos pensamentos negativos. Isso não quer dizer que é preciso ignorar que na vida se tem problemas, não é isso? Ou que uma vida feliz é uma vida sem problemas, isso não é verdade. É preciso aprender a lidar e conviver com os problemas. Isso quer dizer, eu posso sofrer a dor, por exemplo, de uma morte? Posso? Eu posso passar pela dor de uma doença? Posso? De uma traição? Sem dúvida. Mas é preciso lidar com a doença de uma forma sábia, com a traição de uma forma pacífica no coração, sabe? Porque enquanto você alimentar o ódio, a raiva, você nunca vai conseguir encontrar um caminho a dois de superação de uma traição, por exemplo. Assim você vai conseguir ser mais feliz, mesmo passando pela doença, mesmo passando por um desemprego, mesmo passando por uma traição. A gente tem que aprender a lidar com os problemas da vida, senão pequenas questões são capazes de nos destruir. Gente, o Papa Francisco, nesses tempos, fez uma reflexão muito interessante. Ele disse assim que tem algumas pessoas que parecem, assim, que fazem tempestade em copo d'água o tempo inteiro. Elas estão sempre reclamando de tudo, elas estão sempre anunciando a tragédia. Desde o momento da nossa concepção até a nossa morte, a gente vai aprendendo a lidar com os obstáculos da vida. Até nascer é difícil, gente. Você acha que é à toa que a gente nasce chorando? A gente nasce chorando porque, realmente, a gente sai de uma situação confortável, de uma situação perfeita, no ventre da nossa mãe, onde a temperatura é adequada, onde não tem barulho, onde não tem frio, não tem calor, está tudo perfeito. De repente, somos lançados nesse mundo e, a partir daí, a gente já começa a compreender, de alguma forma, que a vida é isso. A vida é luta. A vida, muitas vezes, tem sofrimento. E a vida, ela prepara algumas surpresas que a gente gosta e algumas surpresas que a gente não gosta. Mas, em tudo isso, em tudo isso, a gente precisa de duas coisas. Autoconhecimento e propósito de vida. Vou repetir para você. Autoconhecimento e propósito de vida. A gente precisa saber onde a gente quer chegar, onde é que você quer chegar. Você quer estudar? Você quer fazer uma universidade? Você quer ter um bom relacionamento familiar? Você quer mudar de emprego? Você quer conseguir um emprego? O que é que você quer para a sua vida? Você quer viver brigado com todo mundo? É esse o seu projeto? Ah, não, você diz, não é esse o meu projeto. Mas é isso que você está fazendo. Então, você tem que definir o que é que você quer para a sua vida. E, nesse caminho, você vai passar por dificuldades. Nesse caminho, você vai passar por gente que, ao seu lado, vai tentar desanimar você. Mas, mesmo assim, você vai ter a sabedoria de Deus para lidar com essas pessoas que são consideradas pessoas difíceis. Todos nós temos que lidar no dia a dia com pessoas difíceis. Mas, tem uma coisa. A solução, ela não acontece assim, pronta, mágica. Você vai ter que ter calma. Em alguns momentos, você vai ter que ser perseverante. Vão tentar desanimar você, você vai levantar a cabeça e falar assim, não, eu vou para a frente. Por isso que o padre Ezequiel tem esse livro que ele fala assim, a ideia constrói a realidade. Eu queria muito que você parasse um pouquinho e pensasse sobre isso. O que é que eu penso sobre a vida? Isso vai influenciar a minha vida. O jeito como eu olho a realidade, isso vai influenciar a minha vida. Uma, uma, uma...